Fala aí galerinha, quem fala é o Marcelo Estão aqui para mais vídeos de GTA Estamos aqui para gravar mais um vídeo né Pensei que o jato não estava ali Mas pensei que roubaram o jato né Vou pegar aqui esse tanque Mal entra um tanque que já chama a polícia né O jogo praticamente deixa mais fácil Agora é só chamar mais polícia Praticamente esse tanque não vai explodir Vamos mais rápido né Ah não está pegando o negócio O nosso nitro Só que sem nitro Só que a gente vai mais rápido atirando para trás Tá lá Tchau Tá lá Tchau Tchau Tá indo mais rápido Ah caraca, a câmera tinha bugado Estamos no esgoto, né? Como desvirar um tanque quando ele tá capotado? Ensinei a vocês Gente, esse foi o vídeo Valeu e fui